Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de porta-papé higiênico, feito em crochê, fácil de fazer, gente. Hoje é a nossa videoaula. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Crochê. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugarfa. Ela tem um canal de receitas. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários pra vocês se inscreverem lá e ajudar ela, tá bom? Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Não deixe que a tristeza abale seu coração, pois tudo que é energia negativa acaba indo embora, pra que coisas positivas sorriam na sua vida. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, começando nossos trabalhos, eu vou utilizar um barbante número 6 na cor amarelo bebê, aqui é uma agulha 3.5, eu inicio nossos trabalhos fazendo um cordão com 65 correntinhas. Então, vamos lá. 65. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pessoal, olha só, fiz o meu cordão com as minhas 65 correntinhas, daí eu vou voltar aqui, ó, contando uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu volto fazendo um ponto alto. Vou trabalhar um ponto leque, tá, gente? Aqui, deixa eu soltar aqui o meu barbante. Muito fácil fazer esse porta-papé higiênico, tá? Até quem tá iniciando no crochê vai conseguir fazer. Faço uma, duas correntinhas, volto aqui, ó, fazendo dois pontos altos. Formando, então, o meu ponto leque, tá, gente? Eu vou fazer o ponto leque desse jeito aqui, ó. Só com dois e dois pontos altos, né? Aí, eu dou a laçada e vou pular. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer novamente um ponto leque. Então, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dou a laçada e pulo. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, novamente, ponto leque. Então, gente, a gente vai trabalhar por toda essa carreira, somente em pontos leques, tá? É, toda essa base aqui em ponto leque. Eu vou trabalhar o meu, eu já volto mostrando pra vocês como ficou. E quantos pontos leques eu fiz. Pessoal, olha só. Trabalhei aqui o nosso, ó, base. Eu contei ao todo, deu treze pontos leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze pontos leques. Sobrou uma correntinha, só puxar aqui, ó. Pronto, tá feito. Agora, o que eu faço? Eu viro o nosso trabalho e eu vou trabalhar novamente carreira de ponto leque. Então, eu estou aqui, eu faço um ponto baixíssimo já aqui dentro do meu ponto leque, tá bom, gente? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, que é pra começar o meu ponto leque. Aí, faço um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Ficando assim. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de ponto leque, trabalhando ponto leque. Então, gente, o nosso porta-papel higiênico, ele vai ser trabalhado só em pontos leques, a base, tá? Então, e assim, a gente vai, eu vou fazer essa parte já aqui. Olha aqui, ó, como é fácil, tá, gente? É só fazer ponto leque dentro do ponto leque. Eu vou fazer um total de carreiras, oito carreiras. Então, eu já estou aqui começando a segunda. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Eu vou fazer as minhas oito carreiras em ponto leque. Eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Pessoal, então, conforme eu falei pra vocês, eu trabalhei as oito carreiras em ponto leque, já fiz essa parte. Agora, eu vou fazer outra parte igual a essa, que é pra gente poder juntar as duas e finalizar o nosso porta-papel higiênico. Então, vamos lá, fazer a outra. Faço o mesmo esquema, sessenta e cinco correntinhas e trabalho oito carreiras de ponto leque. Vamos lá. Pessoal, conforme eu falei pra vocês que eu fazer duas partes, olha só, eu fiz, cada uma teve oito carreiras com treze pontos leques, né? Então, ó, fiz essa parte e essa parte. Aí, o que acontece? Eu vou pegar uma parte e outra, vou juntar assim as duas, e agora eu vou vir fazendo o acabamento, trabalhando todo em ponto picô. Então, eu vou aqui, só que essa parte aqui, com essa, eu tenho que fechar. E essa com essa também, tá bom? Eu vou fazer com meu barbante branco, que é pra dar um destaque. Então, vamos lá. Eu pego aqui e aqui. Não, aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui e aqui, ó. Amarro meu barbante, dou a laçadinha, tá? E eu faço o meu ponto picô, com três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo, fiz meu ponto baixo, vou para o próximo espaço aqui, ó. Trabalhando aqui e pegando o ponto de trás, tá? Fazendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, fazendo um ponto baixo. Pessoal, então, conforme eu falei pra vocês, a gente, eu fiz aqui duas partes, fiz uma e fiz a outra, tá? Já estão prontas aqui as duas. Agora, o que acontece? É, eu vou unir, tá? Tô aqui no ponto picô, eu vou unir aonde? Aqui, essa parte com essa, e essa com essa aqui embaixo. Vamos lá, fazer. É bem facinho, tá, gente? No instantinho, faz um porta-papel higiênico desse, porque ele é bem basiquinho de trabalhar. Então, o que acontece? Se vocês vão fazer pra vender, é uma peça que faz bem rapidinho, dá pra fazer vários, né? Então, é isso. Vamos lá. Aí, eu pego aqui o meu barbante na cor branca, eu pego aqui, ó, nesse primeiro ponto, e nesse aqui, aí eu amarro o meu barbante. Amarrei meu barbante, agora eu vou fazer três correntinhas. Vou laçadinha inicial e faço uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas, volto na primeira fazendo um ponto baixo. Aí, eu pulo este ponto aqui, tá? Pulo e venho aqui, ó, nesse próximo. Fazendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira correntinha, faço um ponto baixo, formando o meu picô. Aí, eu pulo aqui, neste próximo aqui, com a parte de trás também, a da frente com a de trás, faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas, volto na primeira correntinha, ponto baixo, pulo este a parte, vou nesse aqui, com esse, faço um ponto baixo. Ficando assim. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira. Venho aqui, ó, e nesse aqui, prendo com ponto baixo. Ficando assim. Gente, se três correntinhas no barbante de vocês for pouca, podem fazer quatro. Porque, o único barbante que eu tinha aqui na cor branca, é o número oito. Mas, como é só pra fazer o acabamento, não tem problema, tá? Então, esse meu barbante é o número oito na cor branca. Minha agulha é a quatro ponto zero. Mas, quem for fazer com seis, pode fazer. É só fazer mais correntinhas. Faz aí umas quatro, cinco, o quanto vocês acharem que dá certo. Quer dizer que a gente já, ó, fechou o papel, o porta-papel higiênico, né? Agora, a gente vai passar pra cá, ó. Só que aqui, a gente não pode fechar. Então, a gente só vai trabalhar ponto picô por aqui, ó, tá? Então, é só continuar fazendo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixo. Aí, vou pra cá, ó. E prendo com ponto baixo. Só a parte da frente. Por quê? Porque a parte de trás não precisa, tá, gente? Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira. Ponto picô. Venho aqui, ó. Ponto baixo. Vamos fazer por todo o nosso porta-papel higiênico. Eu vou fazer só nessa parte aqui da frente. Quando chegar aqui, eu vou unir, igual eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui também. Eu vou unir uma parte com a outra, que é pra ficar fechadinho. Aí, venho, só faço nessa parte aqui ponto picô. Eu vou fazer o meio e já volto. Pessoal, olha só. Então, eu fiz toda na parte da frente. O ponto picô, conforme eu falei pra vocês. Eu tenho duas florzinhas aqui, gente, sobrando. E eu vou usar elas, tá? Mas vocês podem fazer a flor da preferência de vocês. E se vocês quiserem fazer essa flor que tem no canal, vou deixar o link aí, tá bom? Pra vocês fazerem essa florzinha no ponto pipoca. São duas. Eu vou colocar aqui, ela tá feita na cor crua, né? Olha, vai ficar lindo, né, gente? E o que acontece agora? Eu vou fazer as... Aí, eu vou pregar uma ali e outra aqui. Porque esse porta-papel higiênico são de duas. Eu vou fazer um cordão de correntinhas, que é pra amarrar aqui, gente. Pra quando a gente colocar os papéis higiênicos, não caia, né? Não fique um por cima do outro. Fique separado. A separação. Eu vou fazer as correntinhas. Vou pregar minha flor, tá? Eu vou costurar, ou vocês podem colar também. Às vezes, eu colo e costuro. Hoje, eu não tenho colo, eu vou só costurar minhas florzinhas. E vou fazer aquela rodinha que a gente faz pra colocar aqui, tá? Pra colocar o porta-papel higiênico. Mas a rodinha eu vou ensinar pra vocês, tá bom? E as correntinhas eu vou fazer e eu já falo. Pessoal, eu fiz um cordão com 40 correntinhas. Aí, eu transpassei aqui atrás, olha, tá? Pra quando a gente colocar o... Amarrei, fiz o lacinho e tá aqui. Agora, eu vou colar, vou costurar as florzinhas. Pessoal, olha só como tá ficando lindo o nosso porta-papel higiênico. Não tá o máximo? Amei o resultado, ó. Que lindeza. Então, gente, agora só ficou faltando o quê? Só falta fazer a argolinha. Eu vou ensinar agora. Pessoal, fiz as minhas 10 correntinhas. Eu volto aqui, ó, na primeira. Fecho com um ponto baixíssimo. Feito, ó. Círculo. Agora, eu vou preencher um total aqui dentro dessa argolinha de 15 pontos baixos, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer pontos baixos aqui dentro da nossa argolinha, ó. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. A gente vai fazer um total de 15. Conforme a gente for fazendo, a gente vai apertando assim, ó, os pontos, tá? Vai puxando pra poder caber os 15 pontos altos aqui dentro do nosso círculo. Então, não tem segredo. É só trabalhar pontos baixos. Vamos lá. Pessoal, então, trabalhei meus 15 pontos baixos. Chego aqui no último. Aí, eu faço um ponto baixíssimo. Arremato aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu trago pra cá. Assim. Pronto. Feita a nossa argolinha. Agora, eu vou só costurar a minha argolinha. Aqui, ó. Costurar aqui. Eu posso costurar assim, assim, fica melhor. Só com a linha de costura mesmo. Ou com a própria barbante. Se for com barbante, agulha de tapeceiro, tá, gente? Vou costurar a minha argolinha aqui. Gente, já costurei aqui a minha argolinha. Olha como ficou lindo o nosso porta-papé higiênico. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Então, pessoal, olha só como ficou. Já coloquei os papéis higiênicos aqui pra vocês verem. Não ficou lindo, gente? Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugarfa. Ela tem um canal de receitas. Criou há pouco tempo. Se inscrevam lá pra ajudar ela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários. Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.